Explica a sua relação com o Chico O Chico, uma amiga, transformou ele no meu guardião no final de 2018 Era muito recente ali do assassinato da Marielle Eu estava num quadro de depressão muito profundo E aí uma amiga me deu ele para tirar um pouco da tristeza Que eu estava sentindo naquele momento E o nome dele inclusive é Chico Porque o nome da Marielle não é Marielle Franco O nome dela é Marielle Francisco Marielle Francisco da Silva Só que ela não gostava muito do Francisco como sobrenome E abreviava para Franco Só que eu quando queria sacanear e implicar com ela Sempre chamava de Chico E aí o nome dele é em homenagem a ela também E aí O que é isso?